Salve, salve, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite! Meu nome é Dona E. Corteleite Stingel, aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra O Capital, o livro 1, de Karl Marx. Antes de dar sequência a esse vídeo, gostaria de pedir, se você puder e quiser, curta, se inscreva no canal, ative o sininho, isso é muito importante, você já deve saber. Normalmente nós começamos os vídeos aqui no canal tratando um pouco da vida do autor, entretanto nós já falamos sobre Marx em vários e vários vídeos aqui no canal. Eu vou destacar aqui nos cards um vídeo que consta da biografia do Karl Marx, escrita pelo professor José Paulo Neto, onde eu deslindo de maneira um pouco mais específica sobre a vida dele, mas eu acho que seria interessante destacar que o Marx, ele passou décadas, décadas da sua existência, estudando, extratando, passou dentro da biblioteca de Londres, trabalhando de maneira hercúlea, de maneira infatigável, para culminar nesse trabalho que veio a se tornar os três volumes do Capital, mais especificamente esse primeiro volume, porque foi esse que ele conseguiu terminar em vida, os outros dois ele acabou indo trabalhar em outras coisas e o estado de saúde cada vez mais deteriorado, a ideia de ampliar sempre e sempre mais seus estudos acabaram culminando no fato de que ele não conseguiu concluí-los em vida. Mas esse livro aqui, o livro 1 do Capital, é de fato o Magnus Opum do Karl Marx e nós já podemos afiançar que é a obra mais importante da história das ciências humanas. Se você pegar qualquer livro de filosofia, sociologia, economia, ciências políticas, o Capital do Karl Marx, especificamente esse aqui, que é o livro 1, é o livro mais importante. E nós, nesse vídeo aqui, vamos fazer, vamos dizer assim, uma espécie de visão panorâmica, né? Porque, diferentemente daquilo que a gente pôde fazer, por exemplo, no vídeo crítica do programa de Gota, nós pegamos dois pontos chaves, dois pontos essenciais daquele livro e podemos detalhá-lo de maneira bem específica. Nesse aqui, nós vamos tratar as suas categorias mais importantes, de maneira um pouco mais panorâmica, para que a gente consiga dar cabo de todas elas. Ao longo aqui do vídeo, nós vamos explicar aqui as categorias e ao término do vídeo, nós vamos falar de algumas obras que vão auxiliar você a compreender esse livro, alguns livros que vão poder, vamos dizer assim, te dar o caminho das pedras, pelo menos te ajudar um pouquinho na compreensão dessa obra, porque ela, de fato, é muito complexa, o livro Capital é muito árido, ele trata de temas muito, vamos dizer assim, herméticos, e por conta disso, obras de apoio, vídeos como esse, são muito importantes. Acho que é interessante começar falando sobre o que é economia política. Economia política é o estudo do sistema social de produção e distribuição de riqueza, que pressupõe a produção, a distribuição e o consumo de bens materiais para os seres humanos, mesmo, claro, quando eventualmente é para um ser humano que depois vai passar aquilo para outro tipo de animal, que se é um animal doméstico, por exemplo. Habitualmente, a pessoa que escuta esse vídeo já deve ter escutado muito sobre economia, mas não sobre economia política. Por quê? Qual é a razão dessa diferença? Habitualmente, nos dias de hoje, quando se fala de economia política, são pessoas que estão estudando, além da economia, as várias inter-relações que ela se manifesta com outras áreas do saber, tais como a sociologia, a filosofia, as ciências políticas, o direito, etc., etc. Enquanto que a parte da economia em si é, vamos dizer assim, uma parte que eles tentam dar uma visão mais axiomática, mais abstrata, e com uma parte matemática um pouco mais ferrenha, um pouco mais aguda, tentando, vamos dizer assim, de maneira que hoje já é considerada um tanto quanto infantil, poeril, enfim, bastante já anacrônica, né? Mas eles seriam levar as ciências econômicas para uma parte mais exata, uma parte mais matemática. Supostamente, eles levariam uma racionalidade que não havia nesses outros estudos. Isso já caiu por terra há muito tempo, e assim a gente já consegue compreender a diferença dessas categorias, que é a economia e a economia política. É muito importante começar explicando sobre a categoria da economia política, porque há dois subtítulos nesse livro que são muito importantes. O nome do livro é O Capital, mas é O Capital, o subtítulo primeiro é Crítica da Economia Política, e o segundo, O Processo de Produção do Capital. Ou seja, Marx faz um enorme estudo dos economistas políticos antecedentes a ele, e faz, vamos dizer assim, uma espécie de compilado e uma síntese, uma análise crítica daquilo que eles escreveram, da forma como eles compreendiam o sistema capitalista. Naturalmente, dentre os vários e vários e vários economistas que ele estudou, há dois que se destacam mais, que são Adam Smith e especialmente David Ricardo, que é o maior deles, até porque também estava mais próximo do tempo histórico do Marx, e por isso já pôde estudar sobre um acúmulo de informações muito maior. Diz o Marx nesse livro que todo começo é difícil, e isso vale para toda ciência. E bem, no começo desse vídeo a gente poderia já destacar que várias vezes, eu acho que ao longo das nossas vidas, nós já podemos nos debruçar, ou já podemos escutar alguém falar uma frase que se tornou até proverbial, que é escrita aqui no Capital, dizendo o seguinte, que o caminho que leva ao inferno é pavimentado de boas intenções. Este é só um dos belos aforismos desse livro, e esse livro é muito interessante por conta disso, porque Marx, dentre outras virtudes que compõem essa obra, é uma obra estilisticamente muito bem elaborada. Marx se utiliza de metáforas, Marx se utiliza de citações, de Shakespeare, de Goethe, de Homero, é um livro muito interessante, muito inteligente, e estilisticamente muito bem elaborado. Realmente é uma obra brilhante sobre todos os aspectos com os quais você a observa. Mas, se há esses aforismos um pouco mais, vamos dizer assim, cândidos, existem outros que são um pouco mais, vamos dizer assim, duros, mas que não deixam de ser verdadeiros. Por exemplo, quando Marx afirma que a violência é a parteira da história. Acho que qualquer um colocar uma lupa sobre o nosso tempo histórico vai poder concordar com ele. É interessante começar logo no início aqui com uma citação que vai explicar de maneira bem peculiar como são as relações capitalistas, como são as relações desenvolvidas no mundo capitalista. São relações sociais que aparecem como aquilo que elas são, isto é, não como relações diretamente sociais entre pessoas em seus próprios trabalhos, mas como relações reificadas entre pessoas e relações sociais entre coisas. Esta citação da página 148 é muito interessante porque vocês já devem ter observado que na nossa vida cotidiana a gente não sabe bem, vamos dizer, por que as pessoas ganham tão mal, por que as pessoas têm uma vida, vamos dizer assim, em que não se realizam enquanto cidadãos, por que as mercadorias têm mais importância do que os seres humanos? Por que uma pessoa é morta, é assassinada, às vezes por 10 reais, 15 reais, 20 reais, ou por um objeto qualquer? Ou seja, uma série de informações, um manancial de informações que vai chegando na nossa mente e que vai dificultando a compreensão do entendimento da sociedade da forma como ela realmente é. E o que este livro aqui faz é jogar luz para que nós tentemos compreender como é efetivamente a sociedade. Muitos de vocês já devem ter observado que eventualmente quando a mídia burguesa vai retratar o mercado financeiro, ela tem do mercado financeiro uma espécie de visão antropomórfica. O mercado fica nervoso, os mercados não gostaram, os mercados estão ansiosos, quer dizer, o mercado ganha vida. E aí, olha a quantidade de mistificações que existem em uma frase como essa e é bem apontada nessa última citação que eu fiz aqui do Marx. O que é o mercado? São banqueiros, especuladores e rentistas. E quando ele diz, quando a mídia diz que o mercado ficou nervoso, quer dizer o quê? Que banqueiros, especuladores e rentistas estão observando que, de alguma maneira, os seus ganhos, que são auferidos, dissociados do trabalho, esses vampiros da sociedade, de alguma maneira podem ter os seus ganhos comprometidos por alguma coisa. E aí, olha a frase que é reposta. Os mercados estão nervosos. Repare como isso encobriu a verdade? É isso que esse livro aqui vai conseguir de maneira muito precisa, muito específica e muito talentosa elucidar. Vai evidenciar o que é efetivamente o sistema capitalista. O livro Capital, do Marx, ele é muito complexo. Ele trata de um tema muito árido, muito espinhoso e, portanto, muitas pessoas que se debruçaram sobre ele ao longo do tempo acabam desistindo. Porque, de fato, se você não conhece as categorias hegelianas, você não aprende tanto. As categorias do materialismo histórico dialético, já deslindadas em outras obras, são categorias muito complexas. E o Marx ainda começa com um dos capítulos que é o mais difícil, que é a mercadoria, onde se plasma, onde se objetiva, onde o capitalismo efetivamente se realiza. Porque o capitalismo é um sistema de produção de mercadorias. Entretanto, para a gente dar um caráter mais histórico aqui ao nosso vídeo, nós vamos começar com o capítulo 24 do livro, chamado A Assim Chamada Acumulação Primitiva. Assim a gente consegue historicizar e consegue contextualizar melhor a explicação do livro aqui. Por que o nome desse capítulo é A Assim Chamada Acumulação Primitiva? Marx, nesse capítulo, vai desmistificar uma série de afirmações que os apologetas da burguesia faziam na época, aliás, fazem até hoje, explicando como o capitalismo surgiu. Como o capitalismo surgiu? Como esse modo de produção superou o antecedente? Os apologetas do capitalismo, os apologetas burgueses, vão inventar toda uma sorte de mistificações, mas que, em resumo, vão afirmar o seguinte, que algumas pessoas muito honestas, muito honradas, muito religiosas, muito isso, muito aquilo, trabalharam muito, se esfalfaram muito, se esforçaram muito e não gastaram seu dinheiro, não dilapidaram seu patrimônio e, por conta disso, elas foram acumulando, acumulando recursos, acumulando recursos, até que elas tiveram um capital suficiente para colocar outras pessoas para trabalharem para elas. Essas outras pessoas que, claro, estão aí no sentido inverso, ou seja, que dilapidaram o seu patrimônio, que não trabalharam, que não se esforçaram suficientemente. Bem, existem vários autores que vão escrever sobre isso, mas o que mais, vamos dizer assim, comumente domina aqui as ciências humanas do nosso tempo histórico é o Max Weber, que vai escrever no seu livro, que até tem uma forma ali, é bem escrita e tudo, entretanto tem uma ideia nuclear profundamente equivocada, o seu livro é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, e, nesse livro, ele vai defender a ideia de que os protestantes eles economizaram por conta da religião, eles trabalharam mais, se esforçaram mais, tem todo esse fairy tale, todo esse conto de fadas, toda essa história idílica que a burguesia tenta contar de maneira um tanto quanto autoindulgente para tentar justificar como foi o início do capitalismo. Por isso, Marx vai escrever esse capítulo que se chama Assim Chamada Acumulação Primitiva, porque é uma categoria, acumulação primitiva, que entra, vamos dizer assim, sob crítica, né? Ela entra, vamos dizer assim, com Marx pondo luz naquilo que estava, obviamente, mistificado. Para explicar a acumulação primitiva, é necessário compreender dois grandes movimentos que permitiram a ascensão do capitalismo. O primeiro é a dissociação dos trabalhadores dos meios de produção. Como isso se deu? Bem, lá na época, na Europa, em outros países do mundo, os trabalhadores, especialmente os camponeses, a imensa maioria da população era camponesa, eles eram detentores dos seus meios de produção. Ou seja, eles detinham a terra, eles detinham a pá, eles detinham o TA. Eles ali, dentro da sua precariedade tecnológica da época, eles eram proprietários. Porém, eles não eram proprietários que, vamos dizer assim, fossem autossuficientes. Por quê? Devido a essa precariedade tecnológica, a sua produção era baixa. Dessa maneira, eles dependiam de coletar nas terras comunais, nas terras da Igreja Católica, e, eventualmente, até em terras estatais também, mas, maiormente, eles se utilizavam das terras da Igreja. A Igreja permitia que os camponeses a utilizassem regularmente. Então, eles dependiam de caçar nessas terras, dependiam de coletar raízes nessas terras, dependiam de coletar frutas nessas terras, dependiam de coletar lenha nessas terras. E a lenha, só para dar um exemplo, é um elemento absolutamente imprescindível desse tempo histórico, porque era o combustível da época. Sem lenha, você morria de fome, morria de frio, ou seja, era absolutamente necessário para a vida cotidiana desses trabalhadores. E o que os grandes proprietários da época fizeram? Na medida em que demandavam uma força de trabalho desprovida dos seus meios de produção, o que eles fizeram foi tomar as terras da Igreja, tomar as terras estatais, de maneira mais ou menos brutal, ou mais ou menos ilegal, conforme com cada um que se lidava, mas na média, simplesmente foi um esbulho, tomaram as terras, cercaram as terras, impediram que os camponeses fizessem o uso dessas terras, se o fizessem, eles eram assassinados, e por conta disso, eles não tinham mais condições de se manter com o seu modo de vida antecedente. Foi cerceada a vida dos camponeses, eles foram impedidos de continuar vivendo como eles sempre viveram, por décadas e décadas. Então, na medida em que eles estavam passando fome, que não conseguiam se suster mais, eles tiveram que vender os seus bens e tiveram que vendê-los a preços módicos, porque todo mundo passou a querer vender basicamente de maneira simultânea, aqueles pequenos bens, aquele pequeno pedaço de terra, aquele maquinário mais ou menos precário, conforme o caso, e tiveram de ir para as cidades vender a única coisa que lhes restava. O que era? A sua força de trabalho. Os seus braços, a sua força, a sua inteligência. E isso, essa dissociação dos seres humanos, dos seus meios de produção, é um dos elementos mais importantes da história do capitalismo. Até então, os homens detinham os meios de produção. Na média, lógico que houve antes o trabalho escravo, houve outras formas de produção, mas nessa época histórica, os homens foram cerceados, eles foram tolidos dos seus meios de produção. E isso engendrou uma série enorme, enorme de consequências absolutamente lesivas aos trabalhadores. Primeiro, quando, vamos dizer assim, existia um sapateiro. Esse sapateiro exercia o seu labor, exercia o seu ofício, ele media o pé do cliente, media a altura, comprimento, largura, ali com as suas ferramentas manuais, ele ia exercendo o seu ofício, e ele ia, digamos assim, com o seu talento artesanal, ele ia se realizando enquanto pessoa. E não só isso, mas também isso. Quando terminava o processo de fabricação do sapato, o sapato era dele, sapateiro. Quando ele vai vender a sua força de trabalho, vamos dizer que ele foi trabalhar numa fábrica de sapatos, ele passa a fazer um trabalho repetitivo, brutal, desumanizado, na qual ele não tem controle nenhum do horário, de quanto trabalha, a forma como trabalha, quer dizer, ele fica completamente dominado pelo capital. E, como se não bastasse, além de ser um trabalho que ele não se realiza mais, ele é um trabalho alienado, vamos dizer assim, mentalmente, ele também é um trabalho alienado na prática. Por quê? Ao término da linha de montagem, aquele sapato não é mais dele. Ao término da linha de montagem, aquele sapato é do capitalista. Portanto, ele é alienado mentalmente e materialmente do seu trabalho. Dessa maneira, promove-se aquilo que Marx veio a chamar de fetiche da mercadoria. O que é um fetiche? Fetiche é um ídolo, é um falso deus, é um objeto material ao qual se atribuem poderes divinos. E essa mercadoria, produzida, esse sapato, no sistema capitalista, ele vai ser muito mais importante do que o próprio trabalhador que a produziu. Quando nós falamos do fetiche da mercadoria, como a mercadoria é mais importante do que o sujeito histórico que a produziu, é bom a gente dar um exemplo concreto. Você que está me escutando aí atrás de uma tela, você pode ter certeza que essa tela é mais importante do que o trabalhador que a produziu. Lá, sei lá onde, nos confins da Ásia, sei lá de onde ele estava. Talvez seja interessante dar um exemplo específico, eu acho que vai abrir os olhos de quem está me escutando agora. Muitos anos atrás, eu comprei uma estante, e aí veio um montador lá, montando a nossa casa, e beleza, ele estava lá montando, eu ajudei ele porque ele estava sozinho, as peças eram grandes, então a gente foi montando, 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 e quando terminamos a montagem da estante, ele ficou observando a estante, ficou olhando, olhando assim, e eu imaginava que ele estava procurando algum tipo de imperfeição, um arranhão, algum tipo de empeno, algum tipo de desalinhamento, mas depois de observar por alguns segundos, ele falou uma coisa muito chocante, ele olhou, olhou, falou assim, poxa vida, como eu queria ter uma estante dessas na minha casa, é evidente que quando você escuta algo assim, se seu coração não se mortifica, porque você já o perdeu, já vendeu sua alma há muito tempo, como bem disse o José Saramago, meu autor favorito, se fizeram seu coração de ferro, bom proveito, no meu fizeram de carne, e sangra todo dia, então eu nem tinha estudado ainda essas categorias, materialismo histórico e dialético ainda, eu só conseguia compreender e entender como aquilo era injusto, mas hoje, através dessas categorias, por exemplo, aqui do fetiche na mercadoria, você consegue compreender que é exatamente isso que o sistema capitalista engendra, o produto é mais importante do que o produtor, dessa maneira, aquela estante era mais importante do que ele, montador, e aqui nós margeamos aquele que é um dos elementos mais importantes para Marx, que era erigir uma sociedade na qual o produto do trabalho não fosse mais importante do que o sujeito histórico que o produziu, mas além desse processo desumanizador, esse processo de tratar o trabalhador como capital, como trabalho morto, a dominar e sugar a força do trabalho viva, além desse aspecto dantesco, vamos dizer assim, havia um outro elemento que era completamente indispensável para que o capitalismo surgisse, porque além da mão de obra ter sido expropriada, além de você ter mão de obra disponível, você precisava ter um capital, e uma enorme massa de capital que pudesse construir aquelas enormes fábricas, aquele monte de trilho de trem, todos aqueles elementos que configuraram a revolução industrial. E de onde veio esse capital? Muito diferente, mas muito, 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 muito diferente do que afirmam esses apologetas vulgares da burguesia, dizendo que foi por causa do trabalho honesto, honrado, o acúmulo que eles engendraram esse capital, isso não tem absolutamente nenhum vínculo com a realidade. O que aconteceu, de fato, foi que aqui nas Américas, aqui onde a gente vive, houve a dizimação dos povos originários, posteriormente, os europeus trouxeram pra cá milhões e milhões de africanos, num dos processos mais brutais da história da humanidade, se não mais brutal, esses sujeitos foram humilhados, ser viciados, torturados, obrigados a trabalhar de maneira absolutamente brutalizada, um processo indizível de sofrimento, e foi através do capital engendrado por esse trabalho, aqui feito, aqui nas Américas, que eles puderam acumular tanta riqueza lá que depois engendrou o sistema capitalista. Sem a descoberta das fontes auríferas aqui no Brasil, as fontes de ouro aqui no Brasil, notoriamente em Minas Gerais, e sem as fontes argentíferas, as fontes de prata na Bolívia, especialmente em Potosí, não haveria capitalismo. Os protocapitalistas europeus dizimaram os povos originários, eles se utilizaram de maneira, vamos dizer assim, indizível, indizível dizer a dor, o sofrimento, as consequências lesivas até hoje em nossa sociedade, de terem se utilizado dos africanos da maneira como se utilizaram, subtraíram as riquezas que havia aqui na nossa terra, o ouro aqui do nosso país, a prata de outros países vizinhos nossos, e com esse capital, somado ao fato de que tinham já a mão de obra disponível pelos meios que eu aqui já deslindei, é que o capitalismo pôde emergir. Essa é a explicação veraz, essa é a explicação fática, essa é a explicação concreta de como o capitalismo surgiu. É uma história de sangue, de lama, de dor, de tortura, de serviços, muito, muito, muito diferente do conto de fadas contado pelos mais variados apologetas burgueses, para dar um exemplo com o mais famoso deles, como Max Weber. Aliás, essa visão weberiana é muito interessante, porque no meu mestrado eu evidenciei o vínculo que existe entre o neopentecostalismo e a sua principal categoria que é a teologia da prosperidade e o neoliberalismo. Ali eu deslindei a forma como o neopentecostalismo é uma espécie de versão religiosa do neoliberalismo. Mas um weberiano, se ele fosse estudar esse mesmo tema, ele ia dizer que o neopentecostalismo foi o que engendrou o neoliberalismo. É esse tipo de embuste intelectual que as categorias weberianas vão nos levar. E eu penso assim, que digamos um alemão, uma pessoa que vive lá na Europa, está muito distante muito, muito distante da nossa realidade, engendrar ou acreditar nesse tipo de teoria é vá lá. Mas olha, quem vive aqui nas Américas, onde aconteceu esse morticínio, onde aconteceu toda essa tragédia, onde aconteceu essa tortura, essas serviços, toda essa crueldade, esse tipo de pessoa se deixar levar por esse tipo de teoria, olha, é realmente constrangedor. Aliás, constrangedor é uma palavra que já é um eufemismo, porque é tamanha desonestidade intelectual, é tamanha falta de empatia e solidariedade com os povos que aqui tantos sofreram, com povos que foram dizimados como os povos originários, com povos que foram torturados, ser viciados, escravizados ao longo de quase quatro séculos. Olha, realmente é impressionante. É impressionante a forma como a colonização mental ocorre em certas pessoas, em certos estudiosos. E isso, eu reitero, não é pouca gente não, tá? É muita gente que reproduz essa ladainha dizendo, até os dias de hoje, reproduzindo essa história autoindulgente da burguesia, dizendo que foi oriundo do fruto do próprio trabalho e do fato de terem economizado bastante aquilo que produziam. Agora, faça se necessário que nós trabalhemos sobre três categorias que o Marx elaborou, que o Marx trabalhou. Uma chamada valor, uma valor de uso e uma valor de troca. Eventualmente, é difícil para nós percebermos por que determinado produto custa determinado valor. Por que, por exemplo, uma camisa custa 50 reais e um tênis custa 200. As pessoas, quando vão pensar, refletir sobre isso, podem começar, meu Deus, um que, 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 né? Vai tentar explicar. E muitas vezes, os apologetas burgueses, eles vão dizer assim, não é a lei da oferta da procura. Bem, essa lei da oferta da procura, é um pouco vergonhoso que muitas pessoas reproduzam essa categoria até os dias de hoje, porque, como o Marx vai apontar de maneira brilhante aqui nesse livro Mundo Capital, a lei da oferta e procura, ela só justifica algo, só explica algo em um momento de ou escassez ou abundância. Quando você não está atravessando um desses momentos, a lei da oferta e procura, ela não explica nada. Por exemplo, está faltando tênis no mercado hoje? Não. Está faltando camisa no mercado hoje? Não. Há uma super oferta? Não. Há uma escassez? Não. Então, isso não pode explicar nada. Então, por que custa R$50,00 uma camisa e R$200,00 um tênis? Marx vai explicar que o valor, ele é determinado pela quantidade de trabalho socialmente necessário para engendrar aquela determinada mercadoria. Então, por exemplo, isso vai somar desde o seu trabalho manual até aquele trabalho mais complexo, aquela máquina mais importante, mais imponente, mais difícil de ser fabricada. Por exemplo, quando se vai construir semicondutores, que exige uma quantidade enorme de capital e por conta disso, isso haverá uma consequência no valor daquele produto no mercado. Por quê? Porque o quanto de trabalho, de trabalho, reitero, socialmente necessário, isso é um trabalho médio e um trabalho com a média da competitividade das máquinas que são utilizadas para fabricá-lo. É assim que você calcula o valor de um produto. E existem outras duas categorias que são valor de uso e valor de troca. O valor de uso é o quê? Digamos que você serziu uma camisa para você utilizar ou você fabricou com madeira um banco para você sentar, uma mesa para você se alimentar. E era assim, nos primórdios do desenvolvimento ao longo da história. Você fabricava produtos para o seu próprio benefício, para o seu próprio usufruto. Esses produtos para o seu próprio usufruto, eles são chamados pelo Marx de valor de uso. Enquanto que, na medida em que a sociedade foi evoluindo, começou a você gerar certo excedente, esse excedente que você tendia a levar ao mercado e a trocar por outros produtos, ele chamou, essa troca, essa espécie de escambo, ele chamou essa categoria de valor de troca. É interessante, então, compreender o que é o valor, o valor de uso, o valor de troca, para que a gente possa prosseguir aqui com a nossa explicação. Por quê? Porque o capitalismo é um processo de autovalorização do valor. Vou dar um exemplo, vou utilizar aqui da muleta da faculdade de julgar, nos dizeres do Kant, para facilitar a nossa compreensão. Digamos que um capitalista detenha 10 milhões de reais. Esse é o D, vou colocar aqui embaixo D. É o dinheiro, mas ele vai se tornar capital quando ele entrar no processo de autovalorização, porque o capital é isso, ele é um processo. Qual o processo? Digamos que ele tem lá esses 10 milhões de reais, mas ele pega esses 10 milhões de reais, investe numa fábrica de sapatos, e quando faz esse investimento, esses 10 milhões de reais se transformam numa enormidade de sapatos, ou seja, se transformam na mercadoria, em M, mercadoria. Porém, essa mercadoria, ela não basta a si mesma, ela tem que ir ao mercado e vai ser vendida, e quando for vendida, ela vai retornar a ser dinheiro, mas vai ser um D, vamos dizer assim, majorado. Sai de D, passa por M e volta a ser D majorado. Mas quando ele saiu daqui 10 milhões de reais, quando passou pela mercadoria e voltou aqui a D majorado, D amplificado, vamos dizer assim, ele não voltou mais 10 milhões de reais, ele voltou 12, 14, 15 milhões de reais. Esse processo de autovalorização do valor é o processo do capitalista. Então, na página 271, Marx vai afirmar, ao transformar o dinheiro em mercadorias que servem de matérias para a criação de novos produtos ou como fatores do processo de trabalho, ao incorporar força viva de trabalho à sua objetividade morta, o capitalista transforma o valor, o trabalho passado, objetivado, morto, em capital, em valor que se autovaloriza, um monstro vivo que se põe a trabalhar como se seu corpo estivesse possuído de amor. Ele está citando aqui Goethe. Entretanto, convém detalhar como passou, vamos dizer assim, esse 10 milhões de reais, passa pela mercadoria, se transforma, vamos dizer, em 15. O que aconteceu nesse meio tempo para que virasse 15? Porque ele poderia ter transformado os 10 milhões em vários sapatos e voltado a 10. o que aconteceu nesse meio que permitiu esse plus, que permitiu esse aumento do valor? O que explica essa majoração do valor é aquilo que Marx vai chamar de mais valor, que é o quê? É o trabalho não remunerado, o trabalho excedente. Vamos dizer o seguinte, digamos que um trabalhador trabalha 8 horas por dia, mas quando ele recebe o valor do seu salário, se ele parar para observar, ele vai ver que ele não recebeu pelas 8 horas de trabalho. Ele recebeu por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 horas de trabalho. E todo o restante do seu trabalho foi apropriado, foi vampirizado, foi succionado pelo capitalista. E isso vai promover esse aumento que era aqui 10 milhões de reais no início e passou lá para 15. Aqui se explica a estruturação do sistema capitalista. Através do mais valor, através desse trabalho excedente, através desse trabalho não remunerado, é indispensável para compreender o que é o mais valor, que é um mero coágulo de tempo de trabalho excedente, que vai, vamos dizer assim, engendrar não só o lucro, porque não é só o lucro, esse 10 para 15 aqui, vamos dizer assim, então o capitalista ele apropriou 5? Não, porque todos os outros atores da sociedade, por exemplo, o sistema financeiro que tende a vampirizar, especialmente nessa sociedade neoliberal, o mercado financeiro, etc, ele tende a vampirizar todos os atores da sociedade, eles vão se apropriar desse mais valor aqui, dessa fábrica de sapatos, dessa fábrica de camisas, dos mais variados setores da economia. E, como mais alta é essa taxa de mais valor relativa, maior é a exploração do trabalhador. E essa exploração, ela pode, vamos dizer assim, ser majorada ou minorada a depender das mais variadas políticas, mesmo dentro do sistema capitalista, que foram implementadas. Por exemplo, desde Joaquim Levy e os sucessivos ministros de economia neoliberais que o sucederam, uma série de mudanças, ora no aumento da taxa de juros, ora no choque tarifário, ora na aplicação de contra-reformas, elas se destinavam ao quê? Todas elas, sem exceção, tinham um intuito específico de majorar esse mais valor que os capitalistas vão se apropriar da força de trabalho brasileira. Acho que é muito interessante citar aqui um trecho da página 307 em que Marx, aqui no livro Capital, vai detalhar muito bem esse processo. Como capitalista, ele é apenas capital personificado. Sua alma, a alma do capitalista, é a alma do capital, mas o capital tem um único impulso vital, o impulso de se autovalorizar, de criar mais valor, de absorver com sua parte constante, que são os meios de produção, a maior quantidade possível de mais trabalho, esse trabalho remunerado. O capital é trabalho morto que, como um vampiro, vive apenas da sucção de trabalho vivo e vive tanto mais, quanto mais trabalho vivo suga. Por isso, eu acho muito importante quando nós utilizamos aqui a categoria, nós a designarmos como mais valor. Por quê? Nós explicamos aqui logo no início o que era valor, o que era valor de uso, o que era valor de troca. E explicamos que esse processo capitalista é o processo de autovalorização do valor. Muitas vezes, a categoria mais valor é traduzida como mais valia. Isso distorce as coisas, é uma péssima tradução e, na verdade, a maior parte das pessoas aqui no Brasil a utiliza designando dessa maneira. Mas isso acaba mistificando as coisas. É interessante também citarmos uma outra passagem aqui, essa da página 342. O capital, que tem tão boas razões para negar os sofrimentos das gerações de trabalhadores que o circundam, é, em seu movimento prático, tão pouco condicionado pela perspectiva do apodrecimento futuro da humanidade e seu irrefreável despovoamento final quanto pela possível queda da terra sobre o sol. Em qualquer manobra ardilosa no mercado acionário, ninguém ignora que uma hora ou outra a tempestade chegará, mas cada um espera que o raio atinja a cabeça do próximo, depois de ele próprio ter colhido a chuva de ouro e o guardado em segurança. Depois de mim, o dilúvio. Ele faz uma citação aqui, né, da Madame Poupador que teria proferido em resposta à advertência feita por um membro da corte de que o esbanjamento da realeza teria como efeito um forte aumento da dívida pública francesa, né. Então, depois de mim, o dilúvio. Depois de mim, os outros que se, né, dane. Então, depois de mim, o dilúvio, é o lema de todo capitalista e toda nação capitalista. O capital não tem, por isso, a mínima consideração pela saúde e duração da vida do trabalhador, a menos que seja forçado pela sociedade a ter essa consideração. Há as queixas sobre a degradação física e mental, a morte prematura, a tortura do sobretrabalho. Ele responde, deveria esse martírio nos martirizar? Ele que aumenta nosso gozo? O lucro? De modo geral, no entanto, isso tampouco depende da boa ou má vontade do capitalista individual. Isso é muito importante. Não é questão de vontade ou não vontade. É o sistema que já ocorre naturalmente assim. Voltando. A livre concorrência impõe ao capitalista individual como leis eternas e inesoráveis as leis imanentes da produção capitalista. Essa parte é muito interessante porque ela vai explicar uma série de equívocos que algumas pessoas às vezes se confundem, não conseguem entender por que certas coisas acontecem. Por exemplo, por que várias pessoas vão desmatar a Amazônia sabendo que isso vai engendrar uma série de consequências que podem, inclusive, vamos dizer assim, modificar o ambiente da Terra a tal ponto que vai inviabilizar a vida de centenas e centenas de milhões de pessoas. O aumento das secas de um lado, o aumento de tempestades do outro, de várias e variadas alterações climáticas que vão transformando o nosso planeta em um local cada vez mais difícil de viver. Por que as pessoas ainda assim, vou lá, vai lá um latifundiário lá, um membro do agronegócio, esse aí que é tão saudável, e vai lá e desmata a Amazônia. Por quê? Porque ele vai gerar lucro com aquilo ali. Isso tem uma consequência positiva para ele. E isso acontece, sobremaneira, com todos os outros elementos. Por isso que nos últimos 50 anos, mais de 60% das espécies da Terra, eles foram dizimados. Por quê? Porque isso, de alguma maneira, gerou lucro para alguém. Isso é o sistema funcionando. Aliás, esse é o sistema capitalista funcionando. Então, por isso, se em outro tempo histórico, esse mais trabalho, ele era assenhoreado através da força bruta, você, por exemplo, tinha um escravo. Então, o escravo trabalhava, tinha um feitor que o oprimia, o jugo do chicote, e ele era obrigado a trabalhar, era coagido a trabalhar, e esse trabalho, ele era vampirizado de maneira, vamos dizer assim, direta, brutal. Enquanto no sistema capitalista, ele, vamos dizer, essa vampirização, ela é camuflada, ela é mistificada, como se o trabalhador fosse livre para ir ou não ir ao mercado de trabalho e vender a sua força de trabalho. Ora, mas existe uma historicidade que explica por que o trabalhador é obrigado, ele é coagido, ele não é livre para não ir ao mercado de trabalho. E esse sistema que vampiriza o trabalhador, ele vai gerar tanta desigualdade, tantas questões sociais tão graves, tão dramáticas, tão, vamos dizer assim, impensáveis, de degradação ambiental, degradação social, etc, etc, que ele vai engendrar uma indignação enorme nos trabalhadores. E assim, mas porém, essa raiva, não necessariamente, ela vai ser canalizada para aquilo que de fato o oprime. Por exemplo, em um outro tempo histórico havia o chamado ludismo, que é baseado lá no Ned Lude, que foi uma pessoa que protestou e conseguiu destruir dois teares lá através de sabotagens. Então, os trabalhadores daquela época entendiam o seguinte, que os adversários deles eram as máquinas, quando na verdade o adversário do trabalhador não é a máquina, não é um trabalho mais produtivo. Ao contrário, isso é benéfico para a sociedade. O que é antagônico ao trabalhador é a forma como essa máquina vai ser apropriada, a forma como esse trabalho vai ser utilizado, a forma como ele vai poder operá-la, o quanto ele vai receber por esse trabalho, a forma como esse produto por ela engendrado vai ser assimilado pela sociedade. E não a máquina em si. A máquina é um benefício enorme para a sociedade. Em outros casos mais recentes, muitas vezes, por conta da desigualdade social brutal que o capitalismo gera, gera raiva, gera indignação, as pessoas têm ódio, esse ódio muitas vezes é canalizado para elementos mais vulneráveis da sociedade. Eventualmente, contra judeus, contra comunistas, contra socialistas, contra imigrantes, contra negros, contra mulheres, contra homossexuais, etc, etc, etc. Então, você vai ver que alguns líderes, eles conseguem canalizar esse ódio, essa frustração toda que o sistema capitalista engendra, canaliza para esses alvos mais vulneráveis, e esses líderes não só não vão resolver os problemas que o capitalismo engendra, como muitas vezes eles vão agravá-los enquanto justificam esses problemas acusando é por causa da corrupção, é por causa de tal partido, é por causa dos negros, é por causa dos imigrantes, é por causa dessas pessoas que querem destruir nossa família, querem destruir nosso meio de vida, etc, etc, etc. Isso é muito recorrente e é uma das causas da gente viver em um mundo tão desigual, tão brutal. Apenas para que se passe uma informação, se a riqueza produzida no mundo fosse economemente dividida, dividisse o PIB anual pela quantidade de pessoas vai variar um pouco ali por causa da moeda, do valor do real em relação ao dólar e tal, mas na média uma família de quatro pessoas ela estaria ganhando mais ou menos em torno de 20 mil reais. Cada família ganhando em torno de 20 mil reais. Aí alguém pode contrapor, ora, mas nem o próprio Marx, nem o Engels, nem o Lenin eles pressupunham uma igualdade tão estrita. Não, de fato, eles não defendiam isso, eles abriam margem para o mérito, mesmo estando muito longe de defender essa pseudo-meritocracia que na maior parte das vezes a gente vê que só faz defender herdeiro. Mas, vamos dizer, vai ter uma diferença, então essa aqui, digamos, essa aqui a média seria 20, essa pode ganhar 15, essa 10, essa 30, essa 35, mas tantas pessoas passarem fome na sociedade, tantas pessoas enquanto outras têm bilhões de reais, o que é isso? Quer dizer, é um sistema impensável, um sistema que é produzido, engendrado para acumular na mão de poucos e vampirizar o trabalho de muitos. e ainda há um elemento, vamos dizer assim, que agrava essa situação. Eu dei o exemplo lá de uma fábrica de sapatos que começou com 10 milhões e aí aplicou, transformou em mercadoria e se transformou em 15 milhões. Mas esses 15 milhões, digamos lá que o capitalista dissipou 2 milhões em várias coisas e ele reaplicou 13 milhões. Veja bem, antes era 10, agora já são 13. E daqui a pouco, quando ele passa pelo processo da mercadoria e você transforma, sai do dinheiro, passa pela mercadoria, você volta com um dinheiro majorado, um dinheiro já amplificado, 13, vamos dizer que ele voltou em 16, e depois ele vai 18, 19, 20, e assim vai indo, vai indo, vai indo. O que acontece, o Marx já consegue antever que haverá uma concentração de capitais. É interessante, aliás, citar isso, porque o Marx, por que a gente estuda ele até hoje? Por que ele é tão brilhante? Por que ele é tão importante na história das ciências humanas? Por que o Marx, vamos dizer assim, ele conseguia, através do seu estudo imenso, da sua imensa capacidade analítica, da sua imensa inteligência, ele conseguia estudar de onde as coisas estavam vindo, fazia uma historicização dos fatos, então, vinham daqui, no presente momento, eles estavam aqui, e esse caminhar, esse evolver desses fatos, ele conseguia inferir para onde estava indo. Eu já dei um exemplo aqui, acho que foi no vídeo sobre os Grunders, de que, nas primeiras páginas do Manifesto Comunista, Marx detalha aquilo que nós chamamos hoje de categoria da globalização. ele vivia num mundo rural, vivia num mundo que não era interconectado, muito ao contrário, mas ele já consegue perceber naquele mundo em que a maior parte das pessoas, mesmo nos países mais avançados, viviam no campo, ele consegue perceber, olha, a cidade vai dominar, as empresas, as indústrias vão dominar, essa forma de produção de mercadorias vai suplantar todas as outras formas socioeconômicas até então existentes nos mais variados recantos do mundo, e essa forma de mercadoria vai se plasmar, vamos dizer, ela vai sobrepujar aquilo que é o ser humano, a mercadoria vai se tornar mais importante do que o ser humano, e aquilo que ele detalhou lá no início do Manifesto Comunista aconteceu, não no século dele, no século seguinte, na verdade no século XX que a globalização efetivamente acontece e claro, permanece até os dias de hoje. Então, o Marx consegue observar o seguinte, haverá uma quantidade enorme de concentração de capitais, porque na medida em que o capital é um processo de autovalorização do valor, ele sempre vai se valorizando, 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 e vai tomando uma proporção cada vez maior, e essa proporção cada vez maior, ela é sempre mais lesiva ao trabalhador, que só tem a sua força de trabalho para apresentar, não detendo os meios de produção, ele vai ter que entregá-la às suas mãos, sua inteligência, contra essa mega corporação. Que chance você tem de produzir algo assim, de competir com algo assim? Vou dar só um exemplo. Na década de 80, havia 38 fabricantes de automóveis na Europa. Hoje, a depender do país, vendem-se de 5 a 10 vezes mais carros. Então, um país vende 5 vezes mais, 7 vezes mais, 8 vezes mais lá na Europa. Alguns até 10 vezes mais. Então, se havia 38 fabricantes de automóveis, nós poderíamos pensar o seguinte, se manter a proporção de fabricantes por automóvel, haveria cerca, sei lá, 250, 300 fabricantes de automóveis nos dias de hoje. Sabe quantos fabricantes existem hoje na Europa? 8. Existem várias marcas, mas, por exemplo, a Volkswagen é dona de uma série de marcas, a Fiat é dona de uma série de marcas. Ou seja, a concentração foi tamanha. Se mantivesse aquela proporção da década de 80, haveria cerca de 300 fabricantes, existem 8. Esse processo de concentração, Marx já anteveira aqui no capital. Ele disse, isso vai acontecer. E isso, reitero, é lesivo ao trabalhador. É lesivo por quê? Porque o trabalhador, coitado, com a sua força de trabalho, você acha que vai economizar e vai conseguir competir com esse pessoal? E se você tivesse um capital, vamos dizer, um pouco menor, quando você compete com esses grandes chamados aqui no Brasil de players, você vai conseguir com o seu mercadinho aqui competir com a Amazon? Olha a quantidade de produtos que circulam naquele local. Ele vai vender 10 mil produtos, vai vender 10. A taxa de lucro que ele vai poder cobrar, isso é muito bem explicado, aliás, no segundo volume do capital, pode ser menor, porque são muitos produtos circulando, você com alguns poucos aqui, você não consegue. Aí o Brasil, que passa um processo terrível de desindustrialização naquele outro setor que ele estava se ancorando, que era o setor de serviço, ele vai vendo ele ser aniquilado. Aliás, essa categoria aqui do marketing, do dinheiro que produz mercadoria, que produz dinheiro, uma espécie de dinheiro majorado, ela é muito interessante também, porque quando você vai estudando, você vai observando que o que gera valor, efetivamente, é a indústria e a agricultura, de maneira bem menos importante a pesca e outros elementos. Mas o que gera efetivamente riqueza de um país, o que gera efetivamente valor, que transforma um produto da natureza em um produto que possa ser utilizado no mercado, é a agricultura e a indústria. Por isso é muito importante que todo o país desenvolva-se, tanto um quanto o outro. E o que aconteceu dos anos 80 para cá, é um processo de desindustrialização do Brasil, que passou a se ancorar no setor de serviço e agora vê ele ser dilapidado por gigantes como a Amazon. Outra categoria muito importante que é deslindada aqui nesse livro, no livro Capital, é a categoria chamada o exército industrial de reserva. Esse é um elemento que muitas vezes pode parecer até contraditório, porque poderia se imaginar o seguinte, para um capitalista é interessante que todas as pessoas estejam trabalhando. Por quê? Todas as pessoas estariam gerando mais valor e todas as pessoas estariam com, vamos dizer assim, algum tipo de recurso para ir no mercado e conseguir comprar alguma coisa. Então o desemprego poderia parecer, vamos dizer assim, antagônico ao capitalismo, lesivo ao capitalismo. Entretanto, como o Marx vai dizer em outro livro daqui do Capital, se a essência e a aparência fossem similares, toda ciência seria supérflua. Essa frase é brilhante e aqui mostra-se o caso. Não é isso. Na verdade, os capitalistas pressupõem um exército industrial de reserva, ou seja, uma força de trabalho que estará desocupada, que estará na miséria, que estará padecendo, sem emprego, para que essa força de trabalho desocupada ela pressione a remuneração daqueles que estão trabalhando. Dito de maneira mais específica, haverá aquelas pessoas na miséria completa que pressionam aquelas pessoas que estão vivendo de bico, que estão vivendo em estado de insegurança alimentar, que come um dia sim, o outro não, um dia tem arroz, o outro não tem nada, o outro conseguiu um pouquinho de carne, mas no outro já não tem mais nada. Ou seja, essas pessoas na miséria pressionam essas pessoas que estão ali no limbo com a miséria, essas pessoas que estão ali nesse limbo. Vamos pressionar aquelas pessoas que estão ganhando um salário mínimo, que por si pressionam aqueles que ganham um pouquinho mais e assim vem vindo. De modo que, e aqui é uma conclusão incontornável, é que a miséria é um pressuposto do sistema capitalista. Quando existe miséria no sistema capitalista, não se pode afirmar que o sistema não está funcionando, muito ao contrário. Esse é um elemento intrínseco ao capitalismo. Enquanto houver capitalismo, haverá pessoas na mais completa e absoluta miséria. Esta é uma necessidade do sistema capitalista. E nós podemos pensar não, mas isso é uma teoria, talvez não seja veraz, porque não é bem assim. Eu vou dar um exemplo concreto. Eu me lembro que no primeiro mandato do governo Dilma, a taxa de desemprego do Brasil foi diminuindo a tal ponto que ela chegou em dezembro de 2014, o último mês antes da aplicação de várias e várias medidas neoliberais por Joaquim Levy e a sua trupe, e dali em diante, o inferno veio. Muito bem, o desemprego em dezembro de 2014 foi 4,3%. É considerado pleno emprego nos países capitalistas? Em torno de 4%, 3% a 4% é considerado pleno emprego. E eu li uma série, uma série de artigos em vários jornais reclamando que a taxa de emprego estava muito alta, que isso pressionaria os preços, que isso contribuiria com a inflação, e utilizando-se das mais variadas mistificações, diziam, por exemplo, isso não está aumentando a produtividade do país. Bem, eu fico pensando, se a taxa de emprego não está aumentando a produtividade do país, a taxa de desemprego vai aumentar? Bem, a resposta é muito óbvia, né? Mas o fato é, é que os capitalistas, eles perceberam que, olha, essa taxa de desemprego já está me incomodando, já é mais difícil contratar uma pessoa. Sabe, você lembra que muitas pessoas reclamavam que não conseguiam contratar bordomo, não conseguiam contratar motorista, empregada, lá, 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 que tudo estava ficando caro? Mas se essa classe média aburguesada já tinha esse raciocínio, você imagina um grande capitalista. Eles percebiam, isso está sendo lesivo a nós. E aí foram tomadas uma série de medidas, que eu já destaquei aqui, daquelas contra-reformas, aquelas medidas neoliberais aplicadas pelos mais variados ministros, para que o desemprego aumentasse. Foi deliberado isso. Vários e vários, inclusive, eu me lembro de economista que trabalhava para a Marina Silva, a candidata, ele dizia, não, o desemprego vai aumentar por conta das medidas que nós vamos tomar. Eles abertamente afirmavam isso. Não era segredo para ninguém. E o Joaquim Levito fez a mesma coisa. E depois, os vários, vários, vários ministros fizeram a mesma coisa. Portanto, é bom escrever isso em pedra. A miséria, o desemprego, é um objetivo do sistema capitalista. Não há nada errado quando existe miséria para os capitalistas. Ao contrário, esse é o sistema funcionando. Num dos belos resumos que o próprio Marx acaba fazendo da sua obra, ele afirma o seguinte, na página 720 e 721. Ao analisarmos a produção do mais valor relativo, vimos que, no interior do sistema capitalista, todos os métodos para aumentar a força produtiva social do trabalho aplicam-se à custa do trabalhador individual. Todos os meios para o desenvolvimento da produção se convertem em meios de dominação e exploração do produtor, mutilam o trabalhador, fazendo dele um ser parcial, degradam-no à condição de um apêndice da máquina, aniquilam o conteúdo de seu trabalho ao transformá-lo num suplício. Alienam ao trabalhador as potências espirituais do processo de trabalho na mesma medida em que a tal processo se incorpora à ciência como potência autônoma. Desfiguram as condições nas quais ele trabalha, submetam-no durante o processo de trabalho ao despotismo mais mesquinho e odioso, transformam seu tempo de vida em tempo de trabalho, arrastam sua mulher e seu filho sob a roda do carro de Jagrená do capital. Esse carro de Jagrená, também chamado de Juguenálti aqui na nota, é uma das formas do deus Vishnu. O culto de Jagrená se caracterizava por um elevado grau de fanatismo religioso, incluindo rituais de autoflagelação e autossacrifício extremos. Em certos dias festivos, os fiéis jogavam sob as rodas de um carro, o carro de Jagrená, sobre o qual se encontrava uma figura, Vishnu de Shiganati. Voltando, mas todos os métodos de produção do mais-valor são, ao mesmo tempo, métodos de acumulação e toda a expansão da acumulação se torna, em contrapartida, um meio para o desenvolvimento desses métodos. Segue-se, portanto, que, à medida que o capital é acumulado, a situação do trabalhador, seja sua remuneração alta ou baixa, tem de piorar. Por último, a lei que mantém a superpopulação relativa ou o exército industrial de reserva em constante equilíbrio com o volume e o vigor da acumulação prende o trabalhador ao capital mais firmemente do que as correntes de efesto prendiam Prometeu ou Rochedo. Ela ocasiona uma acumulação de miséria correspondente à acumulação de capital. Portanto, a acumulação de riqueza num polo é, ao mesmo tempo, a acumulação de miséria, o suplício do trabalho, a escravidão, a ignorância, a brutalização e a degradação moral no polo oposto, isto é, do lado da classe que produz seu próprio produto como capital. Esse caráter antagônico da acumulação capitalista foi expresso de diferentes formas pelos economistas políticos, embora eles o confundam com fenômenos em parte análogos, sem dúvida, porém essencialmente diferentes que ocorrem nos modos de produção pré-capitalistas. Lendo esse tipo de material, parece que a gente vai querer cortar os pulsos, parece que não há solução no horizonte, não há, sabe, uma outra alternativa possível. Acho que não, aqui na página 833, Marx descreve uma coisa que eu acho muito interessante. O processo pelo qual a propriedade privada fragmentária, baseada no trabalho dos indivíduos, transforma-se em propriedade capitalista, aquilo que eu descrevi no início do vídeo sobre acumulação primitiva, é incomparavelmente mais prolongado, duro e dificultoso que o processo de transformação da propriedade capitalista, já fundada de fato na organização social da produção em propriedade social. no primeiro tratava-se da, no primeiro, ou seja, lá no processo de acumulação primitiva, tratava-se da expropriação da massa do povo por poucos usurpadores. No segundo, trata-se da expropriação de poucos usurpadores pela massa do povo. É interessante porque o Marx aponta isso, utilizando-se de uma categoria hegeliana, ele vai mostrar que a propriedade capitalista é a negação da propriedade do indivíduo. Para existir capitalismo, é necessário que a maior parte dos indivíduos não detenham propriedade. O Marx vai detalhar aqui nesse livro que quando o capital sai do dinheiro, ele passa pela mercadoria e ele volta dinheiro, onde foi engendrado esse aumento de valor? Já explicamos que foi por conta do mais valor. Mas o Marx vai detalhar o seguinte, que quem efetivamente gera a riqueza é na produção. Entretanto, se essa produção não for ao mercado, ela não vai conseguir ser vendida e não vai retornar a ser dinheiro. Então, o Marx, de maneira um pouco irônica, brincando ali com a categoria hegeliana, ele vai dizer o seguinte, olha, o mercado, ele gera e não gera dinheiro. Quem efetivamente gerou mais valor foi a produção, foi, portanto, a indústria e a agricultura. Mas, depende-se do mercado para que se retorne, para que a roda, vamos dizer assim, gire. Então, ele vai dizer, vai utilizar a categoria hegeliana para dizer que o mercado gera e não gera valor. Um aristotélico teria muita dificuldade para compreender isso por outro. Na página 154, Marx faz outra afirmação que é muito importante. A configuração do processo social de vida, isto é, do processo material de produção, só se livra de seu místico véu de névoa quando, como produto de homens livremente socializados, encontra-se sob seu controle consciente e planejado. E alguém poderia afirmar o seguinte, mas veja bem, já foi tentado socialismo, deu errado, houve vários problemas e tal, e bem, de fato, vários problemas aconteceram, apesar de muitas e muitas coisas boas terem acontecido também e normalmente são escondidas pelos capitalistas, mas é necessário lembrar um dizer do professor Vladimir Safatley, aquilo que ele escreve no seu livro A Esquerda Que Não Temo Dizer Seu Nome. Ele dá um exemplo que eu acho que é brilhante. Imagine-se que uma pessoa chegasse no ano 1000 na Europa e dissesse o seguinte, olha, mas o melhor para o mundo é a república. Essa pessoa ia ser considerada um doido, ia se contrapô, olha, mas veja bem, a república foi tentada nos mais variados lugares mesmo na Grécia Antiga, na terra de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, ou seja, permeada pelos mais brilhantes pensadores, ainda assim, a república feneceu. Ela não teve uma perenidade histórica, algo que não tem valor, não teve utilidade, ela acabou fenecendo com o tempo. Com os devidos arranjos históricos, com as devidas atualizações, porque seria um anacronismo se supor que ela se reproduziria da mesma maneira que ocorreu outrora, ao contrário, era até melhor do que foi outrora, que era uma república baseada no trabalho escravo, mas o fato é que hoje, basicamente, todos os países adotam um regime republicano. Mas era uma ideia lá, lá, dos tempos atrás, muito, muito antes de Cristo. E mesmo que ela tenha em certo momento fenecido, essa ideia ficou ali, sabe, em latência, só esperando para evolver de novo. E essa operação do sistema capitalista, ela pode acontecer agora, pode acontecer daqui a alguns anos, mas ela está em latência, porque esse sistema injusto, ele é cruel, ele engendra toda sorte de exploração, de brutalização, de desigualdades sociais, desigualdade de classes, desigualdade de raça, enfim, tudo quanto a tipo de desigualdade ele vai engendrar para seu próprio benefício. Então, é um sistema que pode, deve e será superado. Como eu disse aqui no início do vídeo, o Capital do Karl Marx é uma obra-prima, é um livro muito prazeroso de se ler, muito importante, indispensável para quem deseja compreender o capitalismo, porém, uma obra muito complexa. Então, eu recomendaria para aquela pessoa que está desejando se aprofundar um pouco mais, para começar, assistir alguns vídeos no canal da Boitempo, a Boitempo tem vários palestrantes brilhantes que vão tratar desse tema com muita cuidade, com muita clareza, então, por exemplo, o professor Alisson Leandro Mascaro, o professor Virginia Fontes, Mauri Azi, José Paulo Neto, etc, etc, etc. Além dessas palestras, além dessas palestras da Boitempo e além desse vídeo aqui que já vai ter te auxiliado pelo menos de alguma maneira, um pouquinho que seja para a compreensão aqui do Capital, é bom compreender que faz-se necessário sentar a bunda na cadeira e estudar. Só com vídeo no YouTube você não vai conseguir dar conta do Capital, não. Precisa sentar e ler e estudar. No meu blog Lista de Livros, ao longo do tempo, eu sempre fui selecionando os trechos mais importantes das obras que eu li, quando eram livros de ficção as partes mais bonitas e nos livros de não ficção as partes mais relevantes. Como eu li algumas dezenas de obras sobre esse tema do materialismo histórico dialético, eu elaborei uma espécie de sequência para a pessoa que deseja começar, vamos dizer assim, a partir do nada, a partir daquela coisa mais simples, mais incipiente, para que ele vá crescendo, vá se maturando, vá se especializando cada vez mais e mais. Então eu elaborei uma lista desses livros e aí eu vou deixando as partes mais importantes desses livros para que o leitor vá se aprofundando cada vez mais. Então começa com aqueles livros mais simples, manuais mesmo lá, que aliás, uma parte aqui da intelectualidade brasileira, pequeno-burguesa, olha com absoluto desprezo, é engraçado que eles olham bem livros de comentadores, quando é um manual, porque é um livro para trabalhador, aí eles têm desprezo. É bem característico de pequeno-burguês essa postura. Mas enfim, começa com esses livros mais simples e eles vão aumentando, aumentando a complexidade e aí tem parte 1, parte 2, eventualmente parte 3, parte 4, ou seja, vai na ordem, eu recomendo que leia pelo menos uma parte por dia e, claro, vai chegar um momento que a pessoa vai dizer o seguinte, ó, eu preciso ler esse livro aqui integral, porque eu gostei muito do que eu li. Opa, ótimo, conseguiu aí atingir o objetivo que eu tinha que a pessoa, digamos, fosse fisgada por aqueles trechos que são mais importantes. Vou deixar aqui embaixo o post, onde haverá essa sequência de leituras a serem feitas para que a pessoa se aprofunde, para que a pessoa seja introduzida nas categorias do materialismo histórico e dialético. Já tendo passado por essas palestras, as palestras do Boitempo, esse vídeo aqui, tendo lido lá bastante também, vocês vão observar que são textos muito interessantes e que vão contribuir imensamente para que a pessoa amadureça, para que amadureça o seu conhecimento, eu vou indicar dois livros. Os dois já têm vídeo aqui no canal. Um é Gênese e Estrutura de o Capital de Karl Marx, do Roman Rostowski. É um livro muito importante que sintetiza de maneira brilhante as categorias econômicas do Marx presentes nos Grundris, nos três volumes do Capital e nos três volumes da Teoria do Mais Valor. E o outro livro, esse vai ajudar ainda mais aqui na leitura do Capital, é o Para Entender o Capital do David Harvey. Esse livro, ele é muito interessante porque o David Harvey, que dá aula há muitos e muitos anos a respeito do Capital, especialmente sobre o primeiro volume do Capital, ele faz aquele processo que um comentador habitualmente faz, ou seja, ele vai detalhando, ele vai, vamos dizer, se aproximando do leitor contemporâneo, mostrando como é que eram as categorias, como era o tempo histórico do Marx, aquilo que ele julga que se manteve, aquilo que ele julga que se tornou anacrônico, aquelas partes que são mais importantes, aquelas partes que ele julga menos relevantes, ou seja, ele mastiga um pouco, ele ajuda o leitor, dá a mão ao leitor para atravessar a rua. É evidente que quando você estiver lendo, você eventualmente vai concordar com Harvey, discordar do Harvey, concordar com Marx, discordar com Marx, mas ele facilita muito a leitura. Eu recomendo imensamente, é um livro também lançado pela Boitempo, o Para Entender o Capital, então você lê lá o primeiro capítulo do Harvey, aí passa aqui para o livro do Capital, lê o primeiro capítulo do Capital. E assim vai indo, ele vai contribuir imensamente para a sua leitura. Ainda assim, não será tarefa fácil, mas será uma tarefa menos hercúlea. Bem, eu reitero aqui a importância, esse livro é um livro brilhante, é o Magnus Opens do Marx, é a obra mais importante, é o livro mais importante da história das ciências humanas, e qualquer pessoa que deseje conhecer o capitalismo precisa passar por ela. É imprescindível, é um livro brilhante, eu passei aqui de maneira um tanto quanto panorâmica pelas categorias, como eu disse, porque se deslindasse muito requereria muito tempo, mas a leitura do livro em si ela é indispensável, eu recomendo imensamente. É um livro imprescindível para aprender o que é a sociedade na qual a gente vive, essa sociedade capitalista. Dito isso, tudo que eu expus aqui foram apenas as minhas singelas opiniões, e eu gostaria de saber a sua. Você conhece o livro O Capital do Marx? Você conhece outras obras dele? Concordou? Discordou da visão que eu expus aqui? Comentem à vontade aqui embaixo. É isso, forte abraço, beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu!